Como no Brasil, e em outras partes do mundo, algumas das mais tóxicas serpentes peçonhentas na África, não são necessariamente perigosas para o homem, ou porque são tímidas e evitam o contato, ou vivem em áreas remotas, e não são amplamente distribuídas. A África é um continente enorme com uma variedade de habitats, de desertos, a florestas tropicais. Ela suporta várias espécies e subespécies de serpentes peçonhentas, em diferentes áreas geográficas. É muito difícil obter estatísticas precisas de picadas de serpentes da região, devido à falta de modernas instalações médicas, e informações sobre saúde pública. Estima-se, entretanto, que muitas pessoas são picadas e morrem como resultado de seu envenenamento, a cada ano. E uma das cobras que mais faz vítimas na África, é a mamba negra. As mambas negras, recebem o nome não da cor da pele, que tende a servir de oliva cinza, mas sim por causa da cor azul escura do interior da boca, que exibem quando ameaçados. A mamba negra, é considerada a cobra mais mortal do mundo. Essa serpente é conhecida por sua agressividade, e ataque preciso e mortal. A mamba negra, é a cobra terrestre mais rápida do mundo, capaz de atingir velocidades de até 20 km por hora. Ela pode atacar sua vítima até 12 vezes seguidas. Apenas duas gotas do veneno são o suficiente para matar um ser humano adulto. A peçonha da mamba negra está carregada com neurotoxinas que desligam o sistema nervoso, paralisando a vítima por completo. Sem o soro, a probabilidade de óbito, é de 100%. O tempo da morte pode variar de menos de meia hora até quatro horas. No entanto, se o soro não for aplicado nos primeiros 20 minutos, torna-se quase impossível reverter o envenenamento. Como você pode ver, mambas negras definitivamente não são o tipo de bichinho de estimação que você gostaria de ter. Por isso, elas são as cobras mais mortais da África.